E aí, guarzada, aqui é o Pampa, e mais um Gameplay, e este é o Zombie, né? Que era, na verdade, o Zombie U, que deixou de ser exclusivo e agora tem versões pra PC, Xbox One e Playstation 4. Então vamos jogar essa bagaça, vocês notaram que eu cortei a cutscene inicial, porque é sempre o mesmo blá blá blá, o mundo foi infectado, o geral virou zumbi, e agora é pura treta, né? Então, o que nos interessa é a treta, né, cara? Então, é por isso que eu cortei essa cutscene aí, sempre a mesma história, né? É apocalipse zumbi, né, cara? Então vamos ver como é que esse negócio se desenvolve. Temos esse personagem inicial aí, já digo porque esse é inicial, ele não necessariamente é o único personagem. Temos uma câmera observando. Ei, por aqui, venha para a estação. Sim, você. Eu tenho olhos para você. Segue a minha voz, no tubo. Não se sentem lá, garoto, rapaz. Agora vamos meter a correria. Não, escute. Você não vai morrer, eu me matou. Então não se sentem lá, ele está morrendo. Meu Deus. Continua. Ok, já subi, já subi. A galera me alcança aqui. Você sabe subir a escada? Vocês não sabem subir a escada, né? Bom, eu vou embora, por meio das dúvidas. Entrei aqui num duto. Isso aqui deve ser aqueles dutos de lixo, né? Tá. Cheguei aqui num lugar. Não está tão longe agora. Vazio aqui. Não tem nada aqui, é o único jeito. Ó, nós temos que fazer uma barricada e abrir. Esse jogo me lembra muito o estilão do Resident Evil 2 e do 3. É claro que aqueles lá eram a visão quarter view, né? Mas aqui é a primeira pessoa. Os caras aqui não têm nada? Ah, esse jogo é bem escuro, tá? Então, eu aconselho vocês a assistirem o vídeo num ambiente escuro. E vocês precisam economizar essas baterias. Ok. Porque aí dá menos contraste. E não é trollagem nem nada. É porque dá menos contraste e vocês vão enxergar melhor o que está passando no vídeo. Sério mesmo. Não estou brincando. Testem aí e vocês vão ver. E já digo antes da gente avançar um pouco mais. Não esqueçam de clicar no gostei porque isso ajuda na divulgação do canal. E ajuda na divulgação desse vídeo, certo? Então, são dois segundos aí que vocês gastam e me ajudam nisso. E me ajudam bastante. Então, por favor, não deixem de fazer isso. Porque, senão, depois vocês esquecem e deixam de me ajudar. E se fizerem isso por mim, eu agradeço bastante. Ok? Então, vamos seguir aqui o nosso caminho. Tá. Eu vou desligar essa luz aqui. Os caras me viram. Tchau. Tem um zumbi aqui. Ai. Sai. E aí tá. Essa era só a introdução, né? Do jogo. Vamos ver o que nós temos que fazer agora. Agora nós vamos ter que lutar pela sobrevivência, né? Eu não vou fazer disso uma série, tá? É... Vamos ver o que nós... Olha, profissional do lar. É um bom dia que eu já fiz. Bem-vindo à casa de seguro. Minhas amigos me chamam de preparador. Você sabe por quê? Porque eu estou sempre preparado. Você pode não acreditar, mas eu sabia que isso ia acontecer há muito tempo atrás. Agora, veja aquele dispositivo na mesa de trabalho com o escritório? Pegue-lo. Olha o mapinha, ok. Estou construído por mim. Eu o chamo de preparador. É uma mapa inteligente com radar e uma conexão de volta para mim. Então eu posso assistir sobre você. E você vai precisar. É melhor eu ver as luzes fora. Tem um generator nos toalhas. Vê a luz verde na sua mapa inteligente. Ok. Vocês viram que... Ali no início, deu o nome do cara e uma profissão. Acontece nesse jogo aqui, acontece uma coisa semelhante ao State of Decay. É... Quando o personagem morre, a gente perde ele permanentemente. E aí, o que que acontece? É... Acontece que a gente passa para outro personagem aleatório. E aí, tem que... E aí, a gente tem que pegar a mochila do cara que a gente estava, que virou zumbi. É interessante. Cadê os monitores? É o que o cara vai nos dizer agora. A última pessoa que eu tento ajudar, foi fora sem o padrão. E olhe como isso terminou. Mas tem algo mais que você pode usar. Esse padrão é um padrão de bobo. Um padrão de bobo, veja? Você vai precisar e o que está dentro. Ok. Então vamos achar esse negócio aí. Tá marcando ali, é naquela área. Aqui não dá para a gente fazer nada. Aperte F para usar a lanterna. É, se a gente segura... O problema é que a lanterna não tem uma bateria. E se a gente fica usando, ela vai gastando. Olha lá, tá vendo a bateria ali em cima? Ó. Se eu reforço, o negócio... Gasta mais ainda. Não tem nada aqui. Vamos prosseguir por aqui. Vou usar um pouco menos a bateria, porque senão... É capaz de a gente ficar sem baterias. Olha, tem tábuas aqui. Provavelmente essas tábuas são itens para fazer barricada, né? Eu não joguei muito, cara. Eu joguei bem pouquinho só para testar a gravação. Eu fui só até onde recupera a mochila. E... E não joguei mais. Então... Eu não sei para que servem as coisas. E obviamente que eu não joguei a versão... Do Nintendo Wii U, né? Porque eu não tenho consoles. Mas dizem que o jogo tá igual. Exatamente igual a versão do... Do Nintendo Wii U. Temos nada aqui. Agora pode ser um bom tempo de experimentar o seu radar. Tê? Ah, o cara tá ali. Nada se mexeu aqui. Tá de boas. Olha o cara ali, ó. Ok. Nossa, eu tirei um pedaço da cabeça, cara. O cara ainda vive. E aí? Ah! 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 Bom, vai. Um bom negócio, mas ele tem que ser feito. Agora, pergunte isso, Bob. Como eu lembro, tem uma pistola e armazão que você definitivamente vai precisar. Um bom trabalho. Um bom trabalho. Você tem que manter esse lugar seco se você quiser sobreviver. Mais um bom trabalho. Não se esqueceu. Estou dormindo. Vamos lá então. Vou fechar aqui, sei lá. Eu era o SIGNALS do armeiro. Eu posso te ensinar uma coisa ou duas sobre as COM. É hora da sua primeira viagem. Essas câmeras não se fixam. E você precisa fazer uma pequena compra. O cara dorme para salvar. Ok, está salvo. Vamos embora. Agora eu preciso... Tem uma mirinha ali no mapa, então vamos a caminho. Esse negócio aqui é o baú onde a gente pode guardar as coisas. Por exemplo, se eu não quisesse, eu posso guardar as tábuas, por exemplo. Deixa eu ver. Eu botei aqui no container. Aqui, olha. Porque o espaço do inventário da mochila é bem limitado. Não dá para carregar muita coisa. Então, provavelmente esses baús vão ter em outros lugares, né? Estilo Resident Evil. Ou outros jogos que têm esse mesmo sistema de intercomunicação de baús, né? Vambora. Está apontando para lá. Eu estou jogando na dificuldade normal, tá? Tem a dificuldade normal e a dificuldade frango. É isso mesmo. Tem a dificuldade que me encerca. Eu quero dar os chutes e eu ponho. Ah, você está abrindo os negócios. Ok. Tá, mas eu podia dar uma checada por aqui e ver se eu encontro alguma coisa também, né? Acho que aqui não vai ter nada. Remover a barricada. Precisa martelo. Ah, está aqui. Olha só como os caras pregam as tábuas aqui, ó. E prendem a porta. Hum. Deve ter alguma coisa aqui dentro. Interessante. Bom, sei lá. Vamos avançar aqui. Passa por baixo, meu filho. Aí. Ah. Tá, então espera aí. Vamos fazer esse esquema aí do cara. Eu quero... Eu quero isso aqui que seja o meu 1. Deixa eu ver como é que é. Não, aqui 1. Aqui eu quero que seja o 4. Tá ideal. As outras coisas não precisa. Pô, a... A bateria... Tá gastando, cara. Vou dar uma desligada aqui de leve. Olha um rato aí. Hmm. Você precisa de uma cartão de chave para sair. Tem certeza que haverá uma em algum lugar nessa estaciona. Usem o scanner do ambiente ambiente para procurar a área. O perímetro parece calmo. Mas agora. Agora, usem o scanner para procurar a área e ver o que você pode lutar. Nunca olhe as portas em boca. Opa. Ah, tem que segurar. Olha só. Altas tecnologias, hein? Tá. Isso fica marcado? Fica. Eu não estou gostando disso aqui. Ah, não. É diferente aqui. Vou matar por via das dúvidas. Vamos ver o que nós temos aqui. Jornais. Para que eu quero jornais? Aqui essa aqui não tinha nada. Aqui tem uma mochilinha. Uma... Munição. Quero. Se eu precisar dar tiro, eu vou dar tiro adoidado nisso aqui. Tem uma escadaria. Então, o objetivo é para lá. Essa aqui foi a que eu mexi, né? Pô, eu nem vi se esse cara estava... Estava vivo. Não, não é. Eu tenho que segurar o botão direito do mouse e bater com o esquerdo. Eu sempre esqueço. Eu... Eita. Vamos dar uma olhada aqui. Infectado. Isso quer dizer que o cara está vivo? Sei lá. Sei que eu estou... Batendo por via das dúvidas. Hum... Esse jogo me parece que... Que tem um certo grau de risco de entrar nos lugares, cara. Tá, agora... Por onde eu vou? Eu tenho três opções, na verdade. Eu tenho por aqui... Vou dar uma olhada por aqui primeiro. Eu tenho por aqui, eu tenho aqui por baixo e tem lá por cima. E lá eu estou vendo um zumbi em pé. Tem uma escadinha aqui. Mas será que é por aqui? Não parece ser. O objetivo está lá para o outro lado. Eu não vou descer ali, não. Olha, tem uma metralhadora aqui, meu. Caralho! Você tem alguém que vem. Veja o radar. Droga! Eu atirei com o negócio. Deixa eu me esconder. Ah, está ali. É um só. Pensei que eu tinha atraído uma horda. Eu atirei com o negócio que fez barulho e veio zumbi. Hum... Ali, olha. Vamos confrontar. Olha, eu joguei para cima. Pô, mano. Tu não morre. Tem coisa? Não tem nada. E eu... E eu fiz uma conquista ali, né? De dar o headshot no... Eita. Era aqui que eu estava vendo ao longe. Ali, olha. Ali, olha. Onde está. Porta trancada. Dá para eu passar pelo vidro? Dá. Sai fora. Uh! Essa aqui morreu direto já. Direto? Não. Com duas pancadas. Olha. Tinha um refrigerante. Eu quero. Eu não sei se isso recupera a vida, mas... O jogo está interessante, né? Está bem legal. Eu gosto desse tipo de jogo. Não tem nada nesse armário aqui. Não tem nada nesse armário aqui. Tá. Deixa eu usar a bagaça essa aqui. Aham. Olha. Isso aqui é tábua. Eu não vou pegar essa tábua aí porque isso aí... Isso aqui é o quê? Olha a chave magnética. Ok. Essa é a chave magnética. Pois é, eu já notei que era essa. Pra lá é o objetivo. Nada aqui. Tem outro armário. Pô, mas esses armários estão todos vazios, cara. Onde é que tinha mais coisa aqui? Acho que deu, né? Porta trancada. Sabe como é que eu saio daqui? Ah, é verdade. É aqui pela janela do negócio. Ah, tá trancada porque esse negócio tá aqui na frente. Ok, peraí. Deixa eu ver se agora dá pra abrir. Ah, agora dá. Empurrei o corpo da mulher ali, inclusive. Olha, tem um botijão de gás aqui. Parece Dying Light. Tá, agora... Onde que tinha uma porta aqui que tava trancada que precisava do cartão? Era... Acho que é pra cá. Ah, é... Espera lá. Tô vendo... Não, para de abrir esse negócio aí. Era pra cá, ó. Não, não, não. Essa casa de seguro é meu papel. Um tempo atrás, a nossa equipe foi com um monte de sem esperança, como se chamam os Ravens de D. Eu lhe ajudei em 45 lugares assim. Porque nós sabíamos que isso ia vir. Ah... Tem um enforcado aqui. Era uma mulher. O que que tem aqui? Bolo? É uma comida. Ok. Vamos analisar isso aqui. Opa. É a porta. Item. Tem também que eu exist expansionistas aqui em baixo. Que procurando aqui em cima? Weeding botheaders. Tá. Resistindo oобще da casa. Corpeio. É a porta de аlinca para a brava? IMO péssimo. É mais uma porta de leque. Eu faço para recuperar a bateria. Agora eu vou ser obrigado a usar. Olha que escuridão que fica, meu. Aqui é a saída. Está marcado. Tem uma escadinha. Deve levar para o mesmo lugar onde eu estava antes, então... Vou desligar isso aqui e vou sair. Isso aqui deve sair para a rua, né? O que é isso? Ok. Escanei duas caixas do circuito de segurança-aixo do mercado. John Day apresenta a plaga. Eu sou o grande fogo de Londres que o parou. E ele viu a plaga das víctimas em sua própria vida. Até tentou encontrar uma cura. A panacea. Mas é uma mita. Você pode ver, como qualquer um, não há cura para isso. está fixado. Kita ins negociação com as cezas do aqui. É um grande ferro industrial. Nada aqui. Nada aqui. Mas não tem nada nesses lugares E nada aqui Que bom Desliga a bateria pra recuperar Eu podia ficar parado aqui pra recarregar a bateria Mas como eu tô gravando o vídeo Então o que que tem ali? Tem um negócio ali Ah, muito obrigado Ah, o cara tá me observando ali, ó, pela câmera Ah, foi por aqui que eu entrei, não foi? Ou não? Não, é só um lugar parecido Scanei duas caixas de circuito de segurança Tá, né? Fazer o que? Tem zumbi lá Tá, onde é que é, filho? Ah, já achei Estou naquela direção lá, mas tem zumbi naquela direção Aquilo ali é uma das coisas? Deixa eu ver Sim Tá, onde que tá o outro negócio? Outro negócio tá aqui mesmo Aonde? Ah, esse vermelhinho não é o... Esse vermelhinho são zumbis, cara, eu acho Não O que que é isso aqui que tá marcando? Ah, é isso aqui, ó Tá, né? Tá, né? Tá, né? Tá, né? Bom... Ah! Sei lá, eu acho que era uma ambulância É o carro da polícia E aí, chamei tua atenção Toma outro Cadê o negócio, cara? Cadê o negócio, cara? Ah, eu acho que é isso aqui Ah, não tem uma chave magnética daqui agora? Como é que eu vou passar? Ah, o objetivo tá pra lá? Droga Tem como passar por cima? Não Descemos aqui, será? Bata de leve Bom trabalho, soldado Vamos descer Tá, e aí? Tá, eu quero ir pra cá Aqui é o abrigo, o objetivo Aqui é onde eu tô Eu não tô entendendo esse mapa, cara Como é que funciona isso aqui? Não Ah, eu tô aqui E preciso ir pra lá Bom, vamos lá Tá, eu preciso de uma chave magnética Como é que eu vou conseguir uma chave magnética? Ah, eu posso voltar aqui, ó O que que é isso? A profecia negra Ah, era isso aqui Era o atalho Que tava fechado antes Bom, sei lá Bom, vamos fazer o seguinte, galera Vamos ficar por aqui nesse vídeo, então Foi o iniciozinho aí do jogo Se tiver bastante like nesse vídeo Bastante visualização Eu até penso em continuar Se não, vamos ficar por aqui Porque hoje em dia tá complicado pra canal pequeno, né? Os canais grandes tiram muita visualização da gente Então Não adianta muito eu pensar em fazer série disso agora Certo, galera? Então se gostaram Deixem o like de vocês aí Pra eu saber se vocês querem a continuação Muito obrigado Por terem assistido o vídeo Um grande abraço a todos Tudo de bom E até o próximo vídeo, gurizada E até o próximo vídeo